Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ó, vou puxar, hein. 3, 2, 1. Já nasceu o Chigarral, Guto Eco do Chigarral. Vou lostar aqui no Norte. Tem mais um nascendo aqui. Vou pegar o do Sul nascendo. Não nasceu ainda. Nasceu agora. Nossa, eu tomei uma reta do boss ali. O Drakk não fica aqui embaixo. Tomei fio pro Sul, também fio pro Sul. Gostei, fiz um no Norte. O Drakk vai ficar aqui embaixo, Drakk, no começo? Ah, calma aí. Daqui a pouco. Agora não. Peguei um do outro, pronto. Pode descer agora. Desce um voar um pouco. Eu tô rex, né. Meio fio pra esquerda. É, os dois é aqui, Mingo. Ah, tu voltou pro C1. Correx, 3, viado. What the fuck? É o rex. Correx, tudo já saiu. A gente vai curar o baita um pouco. Seu, seu. 20 segundos. Chegou o Ekko. Ttei os dois. Rotado, Tophia. 13 segundos pra mecânica. Vou ver. Tem que pegar o Ekko, Gosto. Boa. Vou lançar pra direita, Gosto. Vou lançar pra direita. 3 segundos pra mecânica. Ekko veio em Baeke. Tá, tô... Tá, tô... Vou fazer a mecânica agora. Calma que eu tomei. Ttei o boss, tá. Tirei os dois moves, né? Bateu primeiro. Vai bater a de mana? Bateu. Ah, agora acho que não. Tá. Recitei... Tentar bater um pouquinho aqui. Tiver negativo que eu vou correr. Organizar a sala primeiro. Batei com o Ekko. Devolver pro Guto. Tô fia pro seu lado, Guto. Tá aí. 40 segundos. Tá, fica bem pro norte nós dois, Baki. Tá, fica bem pro norte. Aquele ot. Servidor 3.11, médio XP-Rate. Com itens e quests exclusivos Tá esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena A batalha entre a luz e a escuridão Está prestes a recomeçar Conheça Astéria Um mundo com mais de 200 locais de hunt Outfits personalizados, arena de bestiário Recompensas por level Novo sistema de pesca Passe de batalha Nova fórmula de progressão de skills Que é a roleta da fortuna Descubra os mistérios de Astéria Crie já sua conta em astériaot.com.br E baixe agora 15 segundos, vai só apagar Tentei 3 segundos Desceu um blood, mas vou passar mecânico Tomei 3 Ectei o boss Mais um outro Bateu o primeiro Ó, todos os decks, o Bex, 14 Bateu É, o Blood I mean Eu dei uma san nele Tomei fio, tomei fio Eu lembro, eu vim no Drac Eu vim no Drac Tetei Já vou retar ele Que se... Aham Cadê o... Eu já dei uma san nele aqui Basta Tomei fio E aí E aí E aí E aí E aí Você comeu água, né? Eu tô na place aqui. 20 segundos. 5 segundos pra mecânica, tô firme pra direita, pra direita. 1 segundo, mecânica. Tetei o boss. Debrei o músico. Bateu o primeiro. Bateu. Tetei, já tentei. Não é só pá, cuidado. Tá, a sua ave tá em mim, controlada. Tomei fígado. Tá de boa aí, cê, se você não quer. Pode descer lá um pouco da. Eu tô te botando pra descer. É então, pode descer aí, cês 30 segundos. Pode descer. Pode descer. Pode descer, pode descer. Te abrir isso, acho. Pode descer. 20 segundos Até a mecânica Vou voltar Vou virar pro outro Vou descer aqui 10 segundos Tá bom Mecânica agora Eu tenho o boss já Passou a mecânica Ajudando a enxergar a velha do velho Tô suave, tô suave pro cara do Becker Bateu Vou andar reto aqui velho Vou ficar no seu por causa que aquele Um blood 2 Tá, nasceu em linha Focou velho um pouquinho Pode ficar um pouquinho Não fica muito não Tá, tá suave ainda Tomei que ele do sul, tô de boa Tá, vou voltar pro Becker agora O que é que ele nasceu no velho 30 segundos Ok Mecânica Pode deixar esse blood se tiver muito ruim De outro lado Tá então 14 segundos Tem mecânica virar 1 10 segundos Nada não Ó, vai pra mecânica Doutado 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 em cima da mecânica Doutado que eu passo a mecânica Tá sem você Doutado que eu passo a mecânica Doutado que eu passo a mecânica e aí e bateu e aí e nasceu um grande e aí e aí e aí e vai ficar aqui para o rex dará e aí 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 é a gente quer que ficar isso pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente vem pro rei dos coins acesse a 16 segundos computado pode aí tentar renovar as magias 10 segundos calma aqui, eu tava esperando alguém acabar 3, 2, 1 acho que nesse boss a Wild não trava o Swart tô lutado, chetei lutado ainda bateu o primeiro vou comer ela aqui, cuidado bateu chetei 2 Blood ficar com o Baeca um pouco 3, 2 tô aqui pro Norte tá de boa, já saiu bateu o Food já, velho? não ganhou no Veiler eu vou ter que bater a minha não bate e para lá isso na Diagonal 40 segundos tô frio bate Kevin, vai ficar F7 safe economizar uma Food não, perdeu o T-Mone ainda 10K de Mone ainda o problema é de bater nos bichos 10K de Mone ainda não tá 20 segundos pra minha frente 5 segundos 3, 2, 1 ok é o vídeo legal, é o vídeo legal bateu o primeiro vai bater meio rápido bateu bateu tetei um 2, 2, 3, 2 tô feel good do seu lado tá aí tá comigo né acabei de fitar tô 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 torrex vou pro bike sem se esmai pelo caralho vai que tu meia pra cima tá 20 segundos eu vi eu vi pro sul direito bate a minha eu vi pro sul pro meio da sala saí já 10 segundos pra mecânica aporte só pra não sei não voltando pulou um eco em mim mecânica vou lostar vou lostar alguém pegou 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 o Draclick pegou nossa ai que me explique putado Draclick já foi bateu não não vai até agora tá tá vai 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 pode santo a fudio verão já bati foi ele tá fumando ele tá fumando porque já bati a minha então metade dela a gente tem a outra e o boss tá na HP bem suave posso bater a de mana na próxima rotação se quiser não tá tá só com 30k de mana sim sim só ela bati nos bichos com o shared aham também fiz primeira sala já voltei meio swap tapão foi no Kevin tem um freehut freehut tô tendo pro nart com ele voltei voltei voltando pro nart voltando pro nart peguei ele voltei pro sul meio da sala mas eu tô saindo rápido dois segundos mecânica vai swap a mecânica agora tô rutado já passo pt bateu bateu tomando um cú pano de coisa coisa pra mim fulir remove tá tentando ajeitar aqui as paradinhas rutado a que me fio b o saindo já putz Vira o eco em mim, você ir pra esquerda Peguei já 10 segundos 3, 2, 1, mecânico, nossa, ok CT, eco em mim Bateu primeiro Bateu Bateu Meifir, não nasceu o BlueGN, tá, os três comigo, beleza Só põe você, BlueGN Volta em mim, meu Deus, bicho bom O Zerinei me bateu Oi, ah tá Eu estou com você Tá um seuzinho no velho aqui 40 segundos Vou dar uma corinha no velho aqui, rapidinho Deu, deu, gostado Também fico no meio da sala Já saí, voltei 30 segundos Sala preta Deu, deu, desculpa Novo, eu vou dar um rica aqui, de feridinho Novo, eu vou dar um doze Tempo Meio, eu vou dar um doze Ah tá 3 segundos Nada 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 E aí Vai, velho Vai, velho Ah, porra E aí, que é bom Ah, caralho E aí, Baek? Chegou, caralho Fala pra mim, responde Quebra o Zambuini Caralho, Raek Quebra o Zambuini Aê Aê, que é minha, Cleve A roupinha roda E aí, Baek? Ah, e aí, Baek? Era o elo fraco da PC Aqui, Baek É, Baek A Baek, Baek Cadê o Gabigol? O Gabigol, ele queria comprar Nunca foi tão real Ô, Kev, já suei Que esse catcoin, viu, Kev Já transferiu, faz o Pix, viu Porra Que ganhou essa porra, finalmente Porra, viado, falei que é mim Ah, mano Meu Deus do céu, velho Vai se fuder Não, tá bugado O pessoal falou que não tava bugado É só acreditar na CipSoft, pô Melhor jogo do mundo Esse aí não quebra não É, pois arrumaram ontem, pô Ah, é isso Não Ainda falei Esse boss tá fácil mais Ah, esse aí não quebra não Ah, esse aí não quebra não É um outro quebra Caralho Ah, é verdade Esse boss aqui, rapaz Você vai ter suado, Ricardo Vai ter suado aqui, pô Não, é assim Foi muito boa Foi eu Pegou, o Velão pegou Aí não escrou de 5 pontos aqui De mais difícil É, o Andy ou o Rod? Nós pegamos uma Rod no mini boss E uma grande sanguínea Rod no boss final Então pessoal, uma coisinha Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente Ativa o sininho E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite E até o próximo vídeo